E continuando aqui no programa Vida e Saúde na TV, quem continua comigo é a doutora Rosilene Uriana. Agora falando sobre mal-hálito. Tudo bem doutora? Tudo bom. Vamos falar de mal-hálito agora, né doutora? Assunto bastante interessante. E muito constrangedor pra quem tem, né doutora? Muito. Quais são as causas do mal-hálito, doutora? As causas? Existem mais de 40 causas pro mal-hálito. Lembrando que o mal-hálito não é uma doença, ela é uma alteração do odor bucal, dizendo que alguma coisa não está bem no nosso organismo. E isso precisa ser diagnosticado e tratado. Existem mais de 40 causas pro mal-hálito. As principais estão dentro da boca. Quais são as principais causas? Gengivite, que é a inflamação da gengiva. Que é inclusive uma especialidade que a doutora também trata e que falamos na entrevista anterior. Isso, exatamente. Quando a gengiva está vermelhinha ao redor do dente. Saburra lingual. O que é saburra lingual? Saburra lingual é uma massa branca que fica depositada em cima da língua, principalmente no dorso posterior da língua. Isso são bactérias que ficam grudadas na língua, na gengiva, nos dentes, se decompondo em compostos mal-cheirosos. E um composto característico que ofende o olfato humano é o composto sulforado volátil. E também a saliva, ela é muito importante, é uma causa muito importante para o mal-hálito. Porque a falta de saliva, as bactérias ficam mais paradas, estagnadas e se decompondo mais em compostos mal-cheirosos. Porque a saliva, ela é o nosso detergente bucal. Ela vai fazendo essa lavagem fisiológica da boca, fazendo com que as bactérias lavem, a gente engole, as bactérias são destruídas no estômago e há uma renovação da saliva. Boca seca não é um bom sinal, pode estar... é uma causa de mal-hálito. A saburra lingual, a gengivite, entre outras causas. Existem a sinusite, o estômago não é o grande vilão. Todo mundo imagina que seja, né? Todos imaginam que o estômago é o grande vilão, quando na verdade o estômago contribui com 1% das causas de mal-hálito. Percival bem baixo. Bem baixo. Entendi, doutora. Então dá uma boa notícia para o nosso público. Existe tratamento, não é? Existe tratamento. O tratamento é benéfico, melhora a autoestima da pessoa e faz com que essa pessoa, às vezes, ela se retrai um pouquinho, ela fica distante da sociedade. O importante é devolver esse indivíduo para a sociedade. Com certeza. Doutora, agora dando uma dica para o nosso público, tem como prevenir? Tem como prevenir. Usar fio dental, raspagem da língua, lembra? Da saburra lingual que eu falei, que é a massinha branca que fica depositada em cima da língua? Aspar a língua com raspador de língua, de manhã e à noite. Usar o fio dental, escovar os dentes. Não ultrapassar mais que 3 horas sem se alimentar, porque o fato de você ficar muito tempo sem se alimentar, você pode entrar com um mal-hálito. Beber, ingerir bastante líquido, porque a saliva, ela é 99% é água. Então, ingerir pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Consulte o seu dentista, faz aquela limpeza, procurar diagnosticar gengivite, as doenças de gengiva e tratá-las. Perfeito. Ou seja, cuidar da sua boca, né, doutora? Com certeza. E prevenir doenças em outros órgãos, que a gente já comentou. E até é um alerta aqui em nosso programa também. Isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E a gente se encontra. Obrigada. Continuando aqui no programa Vida e Saúde, você pode ter mais informações do trabalho da doutora Rosilene Uriana através do site que você está vendo aí na sua legenda. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com muita responsabilidade para você. Legenda Adriana Zanotto